Vou conversar com vocês hoje sobre esse instamento aqui que eu recebi pela internet. Se a gente fosse fazer o jogo do caça-erros, eu mudaria, porque na realidade a gente teria que encontrar alguma coisa certa aqui, que está difícil de encontrar. Então, tudo errado. Falta de isolamento, isolamento incompleto, as pessoas sem os EPIs adequados, o próprio equipamento, o caminhão guindalto aqui, sem trava no gancho, enfim. A gente vai comentar aqui rapidinho para vocês verem o que é um planejamento mal feito, um plano de içamento, um plano de rigging que a gente fala, um plano de içamento mal elaborado, mal calculado. E a gente vai mostrando aqui. Já começa que todos já estão embaixo da carga aqui, dá para perceber, sem capacete. E aí, deixa eu dar um pause aqui. O operador do guindalto, ele está lá em cima, esse guindalto não tem joystick. Hoje, já tem joystick nos guindalto, você não fica no raio de ação da carga, da lança, então você já fica longe, olhando onde você vai pôr o material içado. Então, nesse caso aqui, é um guindalto antigo, e ele estava lá na plataforma, que é um local de risco. E aí, ele foi dando lança, foi abrindo a lança, e aqui um outro problema. A capacidade do guindalto, existe uma tabela de carga que fica fixada próximo aos comandos, e aí no manual também. E, vamos supor que esse guindalto fosse de 13 toneladas, de 15 toneladas, esse guindalto. Basicamente, a carga máxima dele só é possível se ele estiver na posição zero de descanso. Quando ele começou a abrir lança, e esticar a lança, ele vai perdendo capacidade. E aqui, ele abriu todas as lanças, todas as seções de lança. Então, aquilo que ele pegaria tranquilamente com o raio menor, foi afastando, aumentando o raio, foi diminuindo capacidade. Foi o que aconteceu aqui. A hora que chegou ali, chegou no limite, ele abriu toda a lança, está vendo? O senhor aqui, o operador pulou, graças a Deus, não foi esmagado. Olha só. E aí, o tanque bateu no chão, e você viu. E o operador saiu para o lado, passou por baixo da lança. Ele não saiu para o lado, que estava mais seguro. Porque ele fica totalmente sem rumo, né? Então, está aqui, mostrando mais uma vez. Falta de isolamento, o plano não era adequado, as pessoas não eram preparadas. Tudo que podia ser planejado de incorreto foi aqui, foi executado. E aí, dizer para vocês que a chance de uma atividade como esta aqui dar certo, é muito pequena. Porque o planejamento já começou deficitário, ou melhor, não houve. Ou se houve, foi assim, vou descarregar desse jeito, com esse guindalto, desta maneira. Então, foi lá executar. A gente sabe que dentro de empresas que tem um sistema de gestão bom de segurança, aí você começa fazendo o planejamento. Primeiro, os equipamentos precisam estar adequados, ser inspecionados e liberados. As pessoas precisam ser treinadas e bem treinadas. E aí, sim, se treinadas, depois é feita uma verificação se a pessoa realmente tem habilidade para fazer aquilo. E, por fim, a preparação da documentação e a execução do içamento. O içamento, por si só, já é uma atividade de risco. Então, por isso que precisa ser muito bem planejada, toda a área isolada, para garantir que, caso alguma coisa saia de errado, não fique ninguém no raio de ação da carga ou da lança. Então, é isso aí. Não brinque com o içamento. É perigoso e você precisa adotar todas as medidas de controle e ter segurança que, executando daquela maneira, você vai conseguir iniciar o içamento e finalizar. Se você gostou dessa dica e se você ficou até o final aqui, é hora de você se inscrever no canal, é hora de você dar o like e compartilhar na sua rede social. Beleza? Segurança é assim que se faz e nós fazemos. Fique atento aos içamentos. Atento! 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 Obrigado.